Tá começando mais um Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. E mesmo com esse clima de férias escolares, a gente não pode descuidar da saúde, né? E hoje a gente tem um papo importantíssimo para as mamães e para os papais. Como saber se o filho ou a filha tem algum problema de visão? O oftalmologista Aline Férez Neto está aqui com a gente e vai dar ótimas dicas. Muito bem-vindo! Obrigado, Mário. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E está também com a gente a cantora Taeme, que vai compartilhar as experiências com a pequena Liz, que tem três aninhos e já usa óculos. Taeme, um prazer imenso ter você aqui e conta pra gente já, pra começar, como é que você descobriu que a Liz tinha algum problema na visão? Prazer imenso estar com vocês, principalmente falando de um tema tão relevante assim, né? A Liz, no primeiro momento, desde quando ela nasceu, assim, que ela começou a conversar mais com a gente, assim, eu ficava testando. Eu ficava perguntando, filha, que cor que é aquele carro? Você tá enxergando? O que que tá vendo lá? É o quê? Ela é uma moto. E eu já fazia testes, já. Eu já tomava muito cuidado em relação a isso por conta do meu problema, né? Mas ela sempre enxergou super bem. Até que eu comecei a perceber que ela começou a olhar de lado. Então, ela olhava de ladinho, assim, começou a meio que forçar o olho e sempre olhando de lado e cada vez mais de lado, assim. Será que é algum problema de vista mesmo? Por quê? Porque eu fazia esses testes de longe e ela relativamente enxergava e respondia todas as perguntas. Então, teoricamente, miopia não era, né? Meu Deus, mas o que que é essa questão? Ainda mais que quando a gente tá conversando com ela, ela vira de lado também. Não é só pra enxergar, é pra qualquer coisa ela tá virando o rostinho de lado. Até que eu tomei a decisão de levar no oftalmo. Falei, vou levar no oftalmo. É algo que já tava me preocupando bastante. Depois que o Tiago Leifert falou da menininha dele, que uma das coisas que a bebezinha dele fazia era ficar olhando de lado. Eu fiquei mais ainda, né? Mais certa de que eu queria levar o quanto antes, né? E aí, eu levei e aí, batata, gente. Astigmatismo. Dois graus de astigmatismo em cada olho. Ainda bem que era o astigmatismo, né, doutora Linha? É mais tranquilo do que um retinoblastoma que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, essa indicação, assim, esse sinal que a Thayme ficou prestando atenção, olhar de lado, pode ser um sinal de astigmatismo mesmo? Então, tem algum sinal. O astigmatismo a gente acaba conseguindo medir no consultório, né? Quando faz os testes lá. Agora, esse negócio de virar de lado, o que que acontece? Às vezes a criança tem preferência por um olho e não o outro. Então, é mais fácil quando ela olha de lado e aproxima esse olho melhor de você. Outra coisa que às vezes acontece é em crianças que às vezes tem um desviozinho, um estrabismo. Quando olha de frente, o olho pode estar um pouquinho torto, e aí quando ela vira o olho assim, esse olho que está torto acaba juntando com o outro e a pessoa enxerga uma visão só, ao invés de enxergar duplo. Faz tipo uma correção com um ângulo de visão. Às vezes a gente vê que o primeiro sinal que a criança tem alguma coisa é esse, essa posição de cabeça que a gente chama, ou fica de ladinho, ou fica deitado assim. E aí, qual que é a idade ideal para começar a levar as crianças no oftalmologista? A sociedade americana de oftalmopediatria sugere que seja feito a partir dos três anos. Mas tem um porém nisso aí, que lá eles fazem um exame fotográfico do fundo de olho com um ano e meio, mais ou menos. Aqui isso não é feito. Então, a gente falou de retinoblastoma agora há pouco, né? O retinoblastoma é uma doença que a gente pega olhando o fundo de olho. E a idade em que a gente tem mais incidência disso é em torno de 18 meses, um ano e meio. Então, recomenda-se que até um ano e meio seja feito o primeiro exame. É bem cedo, né, Taeme? A gente não realmente... Você falou do seu problema de visão. Você começou a usar óculos cedo. O que você tem no olho? A miopia? Miopia. Eu fiz correção de miopia, né? Fiz correção de miopia há uns 10 anos, por aí. Eu fiz. E agora não uso mais óculos, né? Eu uso para dirigir porque eu quero, porque eu me sinto mais à vontade. Mas assim, de passar no teste, eu passei até sem óculos. Eu enxergo muito bem hoje, graças à tecnologia, né? Mas eu cheguei a 12 graus de miopia. Assim, em um olho e 5 graus no outro. Era um grau elevado, né? E isso eu descobri... Minha mãe descobriu porque a professora falou para minha mãe, olha, eu não sei o que está acontecendo com ela, mas ela chora, ela não consegue finalizar os exercícios em sala, quando eu passo alguma coisa no quadro. E aí minha mãe me levou ao oftalmologista. Isso eu acho que eu tinha de 5 para 6, de repente. Acho que 6 aninhos eu estava, quando ela descobriu isso. Me levou e aí descobriu que eu tinha miopia. E realmente, eu já não estava enxergando bem, já não conseguia enxergar o quadro. E aí que veio a questão. Comecei a usar o óculos e o tampão, porque eu tinha uma diferença grande de grau, de um olho para o outro, né? Comecei a usar aquele tampão. Comecei a sofrer bullying na escola, porque era uma coisa que não era nada comum na época. E era muito bullying, os meninos me chamavam de pirata. E eu sofri muito, porque eu sempre fui muito vaidosa. E eu sofria, sofria, eu falava, mãe, eu nunca mais vou voltar para a escola. Se eu tiver que usar óculos, ou se eu tiver que usar o tampão, mais ainda, eu não volto mais para a escola. E aí o oftalmologista falou assim, olha, dificilmente uma criança de 6 anos vai se adaptar com lente de contato. Dificilmente? Eu falei, eu vou me adaptar. E aí ele colocou, gente, eu me adaptei desde o primeiro momento. Com 6 anos, eu nunca tirei a lente. Só fui tirar agora que eu fiz a correção de miopia, a esses anos atrás. Primeiro, duas perguntas. Uma, tampão, ainda se usa hoje em dia? Ainda se usa, mudou um pouquinho o jeito que a gente usa, né? A Taeme deve ter usado aí o dia inteiro, vários dias seguidos, e descansava outros. Hoje em dia, a gente, na maior parte dos casos, usar duas horas por dia resolve e facilita o uso, né? Porque a criança não precisa ir para a escola com tampão. Olha que incrível! Embora eu tenha um paciente que precisava usar o dia inteiro, e o pai fez o que eu achei a coisa mais incrível do mundo. O que ele fez? O filho tinha essa ideia, essa questão do bullying na escola. O pai comprou coisa de pirata para todos os amiguinhos, e aí fez todo mundo na classe usar, e todos adoraram. Então, aí a criança se sentiu incluída. Claro, pertencimento, né? Nossa, olha que incrível! Agora, criança da idade da Taeme, que ela estava falando, 6 anos, lente de contato, é difícil também a gente ver adaptação? E aí eu ia perguntar, é indicado para criança lente de contato, ou tem alguma contraindicação? Num caso só de grau mais alto, eu costumo indicar um pouquinho mais velho, com 10, 11 anos. Porém, já tem estudo hoje em dia, e tem algumas situações específicas, por exemplo, para tratamento da progressão da miopia. Antigamente, a gente não tinha o que fazer, observava a miopia aumentando, e aumentando a gente ia trocando óculos, não tinha muito o que fazer. Hoje em dia tem alguns artifícios para diminuir essa progressão. E diminui bastante, diminui até 60, 70% às vezes. E um desses tratamentos é com lente de contato, a partir dos 7, 8 anos de idade, sim. Aí tem que ter essa dificuldade de adaptação da criança, crianças mais cuidadosas, como provavelmente a Taeme, né? Que se adaptam muito mais facilmente. Mária, as crianças se adaptam com tudo. É verdade. Com tudo. Os distúrbios mais frequentes, realmente são miopia e estigmatismo nas crianças? Miopia é o mais frequente de todos. Estigmatismo, menos. Menos. Primeiro, miopia, hipermetropia é bem comum, embora a gente saiba que hipermetropia é numa fase bem inicial, as crianças até 5, 6 anos, todas são hipermetropes, ou geralmente quase todas. E isso diminui com a idade. O mais grave aí, na verdade, quando a gente fica pensando aí nas doenças piores da retina, né? Então, retinoblastoma, uma catarata congênita. Vamos falar sobre o que foi notícia, né? Sobre esse assunto. A primeira notícia, tirar fotos com flash pode detectar o tumor ocular mais comum na infância, que é justamente o retinoblastoma. Como é que é esse tumor? Por que ele aparece? Tem fator hereditário, não tem? E por que ele aparece com o flash da câmera? Sabe quando a gente tira a foto e o olho fica vermelho, a gente puxa e estragou a foto, né? Isso, pro oftalmologista, é ótimo. O oftalmologista adora o olho vermelho na foto. Porque o que acontece, né? O flash bate e reflete na retina, que é a parte de trás do olho, a parte de dentro do olho que tem sangue. Então, por isso que a gente enxerga esse vermelho. Se tem alguma coisa na frente, impedindo que a gente enxergue esse vermelho no olho, isso aí pode ser uma catarata congênita ou um retinoblastoma, que é um tumor que cresce dentro dos olhos. Esse é um tumor que é raro, ainda bem, mas que ele acomete aí uma em cada 30 ou 50 mil crianças, é bem raro. Tem um fator genético importante. E isso tende a aparecer cada vez mais. Por quê? Porque antes essas crianças não sobreviviam a ponto de crescer e ter filhos. Hoje em dia, como a sobrevida é muito boa, graças a Deus, ainda bem, graças à medicina, então essas crianças crescem, têm filhos com uma carga genética com mais chance de desenvolver a mesma coisa. E essa criança normalmente não enxerga? Ou ela vai ter possibilidade de ter uma visão relativamente normal? Muito da localização do tumor e do estágio em que você pega, detecta esse tumor. Então o primeiro objetivo de qualquer tratamento para retinoblastoma é sempre preservar a visão. Aí depois, quando ele é muito grande ou está em uma posição muito ruim, o objetivo acaba sendo preservar o olho. E no fim, quando é algo mais avançado, o objetivo é preservar sempre a vida. Vamos para mais uma notícia aqui. A segunda notícia é falar da importância de fazer o teste do olhinho em recém-nascidos para a descoberta de doenças como a que você já falou, que é a catarata congênita e graus elevados de miopia e hemorragia. Esses testes hoje são obrigatórios nos hospitais, inclusive nos públicos, ou não? O teste do olhinho é obrigatório. Ele não detecta miopia, tá? Ele vai detectar ali alguma hemorragia, um retinoblastoma, ele vai detectar uma catarata congênita. O que ele é, na verdade? O neonatologista, o pediatra, ele joga uma luzinha que simula aquele flash. Então, ou ele vê o reflexo vermelho, ou ele não vê o reflexo vermelho. Se viu, tá tudo bem. Se não viu, aí encaminha para um oftalmologista pediatra. E quanto mais precoce a gente descobre, mais fácil a chance de cura, né? Exato. Isso é a importância de fazer no berçário. E a catarata congênita, ela tem cura? Tem. Cirurgia? Cirurgia. Igual a gente tira a catarata no idoso, a gente tira na criança também. Os cuidados são diferentes, mas a gente faz a mesma cirurgia, basicamente. Mais uma notícia aqui, que fala sobre uma alta de gripe associada à conjuntivite em crianças. Geralmente, doutor, em crianças, a conjuntivite pode ser causada por um vírus? É a coisa mais frequente ou mais frequente é a conjuntivite bacteriana nas crianças? Não só em criança, na população geral, adultos também, a conjuntivite viral é muito mais frequente do que a bacteriana. E ela está muito relacionada com as infecções de nariz e garganta. Então, em 90% dos casos, é o mesmo vírus da gripe e do resfriado. E é chato, né? Nossa, conjuntivite. Você já teve, Taeme, conjuntivite? Já tive conjuntivite, mas agora quem teve por último foi a minha bebezinha. Ah, foi. Que quando teve, ela estava com 11 meses. E pegou gripe, foi exatamente isso. Uma gripe com... A Liz até estava com infecção no ouvido, as duas pegaram a gripe e ela... Nossa, o olho com muita secreção, muita secreção, vermelhinho. Nossa, foi terrível, tadinha. Agora, Taeme, você, miopia e a Liz, astigmatismo, né? Doutor, os distúrbios oculares, eles são hereditários? Tem fator hereditário? Ou não tem nada a ver? Tudo tem, né? O tamanho da orelha, do nariz, a cor do olho. E o tamanho do olho, que é o que vai gerar aí a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo. Então, assim, resumindo. Quem não tem pais miopes, tem em torno aí de 20% de chance de desenvolver miopia mesmo assim. Quem tem um pai ou mãe miope, tem já um terço de chance, 33% mais ou menos. E quem tem os dois pais miopes, tem 50% de chance de desenvolver. Se eu puder alongar um pouquinho mais nisso, tem uma coisa que é importante. Quando a gente fala disso, a gente está falando da parte genética, né? Aí você tem a parte ambiental. A parte ambiental que está relacionada com o uso de telas. E a gente sabe que a falta de exposição ao sol e aumento de luz artificial, da exposição à tela, tem grande influência no aumento da miopia, né? Então, se a criança já tem ali pai e mãe miope, já tem 50% de chance de ser. Se a gente não controla, de repente, tempo de tela e aumenta a exposição à luz natural, grande chance de ter graus e ter graus muito altos. Por que a luz natural é um protetor para os olhos? Bem simplificando, a gente tem alguns neurotransmissores dentro do olho, alguns receptores que eles buscam a luz. E quando falta a luz natural, imagina que assim, ele estimula o crescimento do olho para você ter mais área onde receba a pouca luz que ele recebe. E quanto maior o olho, maior a miopia. Entendi. Otayemi, conta para a gente como é que foi a primeira ida da Liz na oftalmologista. Ela ficou quietinha? Ela se comportou? Você fez alguma coisa para ela ficar lá fazendo os exames? A primeira ida foi um pouquinho mais complicada, viu? Porque até que tem que pingar o colírio, que tem aquele incômodo, né? E aí foi um pouquinho mais complicada. Foi a base de, assim, troca, assim, de filha, vamos lá. Se você enxergar tal coisa, ganha tal coisa. Vamos ver quem vai ganhar. Eu sempre tento ir por esse lado, sabe? Mas aí na segunda vez que a gente foi, ela já estava mais adaptada. Então foi muito mais tranquilo, muito mais. Tem alguma dica, doutor, para levar as crianças e elas ficarem mais calmas na hora dos exames? Tem que ter jeito, né? O que eu sugiro aí antes da ida ao oftalmologista, né? Criança, a gente, ela sempre gosta de negociar, né? Então, se você for e se comportar, vamos fazer isso. Aí é legal já explicar, talvez, o tio, o médico, pingue uma gotinha ali, que às vezes arde um pouquinho. Sabe quando abre o olho na piscina? Sabe quando abre o olho no banho que arde um pouquinho? Então é só isso, não precisa assustar. Porque a conversa pré, em casa, antes, é uma super dica disso aí funcionar bem na hora da consulta. Agora, você falou das telas, né? E a pandemia fez com que explodisse o uso de telas, especialmente com as crianças em casa e tudo isso. É difícil controlar o uso de telas, eu acho absolutamente necessário controlar o tempo de tela. Mas tem algum tempo de tela que é seguro para a criança não ter mais risco de miopia? Ou qualquer tempo de tela faz significar que a criança vai ter um risco maior de miopia, por exemplo? Não, tem uma recomendação, que também é da Academia Americana, que crianças até 5 anos, entre 5 e 6 anos, 1 hora por dia, 7, 8 anos, 2 horas por dia, e depois disso pode aumentar para 4 horas por dia. Essas horas sempre fracionadas, esse tempo. Então é diferente a criança ficar 1 ou 2 horas seguidas, do que ficar 20, 30 minutos, fazer outra coisa e mais 20, 30 minutos. Telas inclui TV ou a gente está falando de telas menores? Antes a TV era um vilão, né? Hoje em dia salva muito. Então, o que eu falo para os meus pacientezinhos quando já são um pouquinho maiores, né? Tudo que der para fazer mais longe é melhor. Então, o computador é melhor do que o celular e a TV é melhor do que o computador. Então, ver vídeo não precisa ver no celular, né? Aliás, eu acho que criança não deveria nem ter celular, mas essa é outra história. Então, o vídeo dá para ver no computador ou na TV, combinado? O jogo precisa ser no celular ou pode ser no computador? Se der para ser na TV, é melhor, né? E o que eu falei do tempo seguido, né? Então, enquanto está carregando o jogo, enquanto está carregando o vídeo, entre uma partida e outra, tira os olhos da tela, olha, 20, 30 segundos para longe, para descansar os olhos também. Agora, o que eu acho que é mais importante de tudo isso, Mari, são os pais. Sem dúvida. Se a gente quer que as crianças tenham uma relação saudável com eletrônicos... O exemplo conta muito, né? A gente tem que ter também. Claro, claro. Taime, como é que você lida com as telas e como é que você faz isso como exemplo para as suas filhas? Você controla o tempo de tela? Que desafio, né? Que desafio. Mas eu tento controlar, sim. Eu sei que aos finais de semana, quando eu viajo, que ela acaba ficando mais com a minha sogra, é um pouco mais difícil. Mas, mesmo assim, é um pouco mais difícil. Com vó, a vó não tem aquela coisa de falar não, não vai assistir, não vai assistir, pronto, acabou. Mãe tem, né? Eu falo, não, não vai assistir, não vai assistir, entendeu? Eu, particularmente, acho mais difícil controlar o tempo do que proibir geral. Então, lá em casa, por exemplo, proibir geral. Nem tablet, nem celular, só TV. E, para mim, facilitou muito. Porque daí não tem conversa, não tem argumentação. Como eu não consigo, muitas vezes, ficar lá do lado, do tipo, controlando o tempo, eu prefiro proibir geral e falar, cara, não pode, não pode. E, às vezes, eles enchem muita paciência. Ah, mamãe, impressa o seu celular? E daí eu impresso quando eu tenho tempo de ficar perto ali, controlando o tempo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, porque tem algumas frases sobre visão que são muito ditas e acabam confundindo. Então, eu vou dizer aqui as frases, aí vocês dizem se é mito ou verdade. Não usar o óculos faz o grau aumentar. Mito ou verdade, doutor? É mito. Tanto, eu ouço as duas coisas no consultório, né? Tem gente que pergunta se usar aumenta. Tem gente que pergunta se não usar aumenta. Não, não tem nada a ver. É um auxílio. Quando você precisa, você coloca. Quando você tira, vai ficar do jeito que tá. Não vai aumentar por não usar. Não muda nada. Não. Número 2. Mudança de grau no óculos pode gerar tontura? É uma adaptação, né? Então, é normal quando a gente troca de óculos, você ter ali, às vezes, alguns dias de estranhar um pouquinho, né? Eu sempre falo, ó, se você estranhar, não usa o tempo inteiro. Usa uma horinha de manhã, no dia seguinte você usa duas, até acostumar. Mas isso pode acontecer. Não é sempre, mas pode. Pode. Número 3. Óculos sem filtro pra luz azul tem que ser evitados pra criança? Não. Eu tô falando isso... Pode mudar, né? Isso pode mudar. Ciência é algo dinâmico. Exato. Não tem comprovação científica de benefício de filtro de luz azul pra criança. Tá, acho muito legal isso. É porque a gente acha que as formulações científicas são para sempre, mas quando você começa a mergulhar nesse universo, tudo muda muito rapidamente. Número 4. Ficar muito perto da TV, a gente já falou sobre isso, prejudica a vista das crianças. Você pode estimular um aumento precoce de miopia, tá? Sem contar que é mais luz entrando na retina, né? Então, o ideal é afastar um pouquinho. É até mais confortável. Esse a gente já falou. Número 5. Criança não deve usar lente de contato. Tá aí, Taeme, linda, maravilhosa, para dizer que sim, pode usar, né? E que melhora, inclusive, psicológico. Maravilhoso. Número 6. Ler em veículo, em movimento, ler no carro, pode prejudicar os olhos das crianças? Não. Não? Pra mim, prejudica que eu fico enjoado. Mas se você se sente bem, pode. Não faz mal, não. Agora, Taeme, como é que você faz pra conseguir? Ou é fácil? Enfim, me conta. Como é que é a relação da Liz com o óculos? Com os óculos dela? Ela é tranquila? Ela usa os óculos numa boa? Ela usa numa boa, sim. Tá? Mas ela não usa o tempo inteiro. E é até isso que eu queria perguntar pro doutor. Se tem esse tempo, assim, que é importante ela usar o dia inteiro, realmente, assim, o óculos. Ou pode ser mais pra quando ela tá na tela, ou quando ela vai fazer algum exercício que precisa ver algo à distância. Ou é importante que use realmente o dia inteiro. Chega uma hora que ela tá brincando de boneca, por exemplo, ela tira. Ela já vê que, ah, não, tô precisando disso e tira, entendeu? Só que ela fica. Ela fica numa boa, mas não 24 horas por dia. Assim, com três aninhos, o sistema visual dela ainda tá se desenvolvendo, né? E a gente vai desenvolver a visão até os sete, oito anos, mais ou menos, né? Então é muito importante ela ter estímulo. Como ela tem astigmatismo, quer dizer que a visão de perto dela é muito boa. Então a hora que ela tira os óculos pra brincar de boneca, por exemplo, ela tá usando a visão próxima, que é muito boa e não precisa do óculos pra ter estímulo. Então o óculos, ele é muito importante, geralmente, nas crianças que têm hipermetropia alta, porque a visão já é ruim aqui de perto. Então essa criança não tem estímulo nenhum. E aí precisa usar o óculos pra desenvolver a visão. A sua filha com três anos, ela pode ficar sem, sem problema algum, porque ela tem astigmatismo. Então aquela história que eu acabei de falar. Então coloca na hora que se sente bem, mas quando não sente falta, pode ficar sem, sem problema. É uma exceção à regra, tá? A regra é, na verdade, que ela use. Agora, falando em óculos, será, gente, que óculos de sol tem validade pra proteção eficaz contra os raios solares? Será que tudo bem comprar óculos de sol no quiosque, no camelô? A gente vai descobrir agora no Sem Frescura com a Gabriela Ingrid. Poucos acessórios são capazes de unir estilo e proteção tão bem quanto os óculos de sol. Eles são figurinha carimbada, especialmente no verão. Mas há quem não saia de casa sem o acessório, não importa a estação de ano. Além do conforto visual proporcionado por um par de óculos escuros em dias mais claros, eles também acabam exercendo uma função de proteger os nossos olhos. O problema é que esses óculos costumam ser caros. Isso faz com que modelos de procedência duvidosa, como os vendidos em barracas de camelô, acabem sendo uma opção pra muita gente. Só que esses óculos costumam ser mais baratos por um motivo. A qualidade de construção é muito inferior à dos modelos de marca. Em óculos de sol feitos corretamente, as lentes são construídas como se fossem um sanduíche, com camadas que exercem diferentes funções. Uma delas é o filtro polarizador, que ajuda no conforto visual ao eliminar os brilhos mais intensos. Mas a mais importante é a lente em si, que utiliza materiais capazes de absorver ou refletir os raios de luz com determinadas frequências. Isso é importante porque evita que os raios UV cheguem à nossa retina. Em longo prazo, os raios UV podem causar câncer de pele, inclusive nas pálpebras, além de danificar a mácula, uma região da retina responsável pela visão central, e induzir a catarata, entre outras doenças. Nos modelos baratinhos, normalmente as lentes não têm essa camada de proteção UV. Isso faz eles serem piores do que andar sem óculos nenhum. Eu explico. Quando a gente coloca os óculos de sol, a lente escurecida faz as nossas pupilas se dilatarem. É o inverso do que ocorre quando a gente está sem óculos em um dia muito claro. Se os óculos de sol não oferecerem proteção UV, o resultado é que os nossos olhos acabam muito mais expostos a essa radiação. Apostar em um óculos de sol baratinho, portanto, pode acabar saindo bem caro. Ah, e pra terminar, e uma coisa que você talvez não saiba, mesmo óculos de qualidade precisam ser trocados de tempos em tempos, viu? A recomendação de especialistas e fabricantes é que essa troca ocorra a cada dois anos. Mas esse período pode variar em função do uso. Quanto mais se expõem os óculos aos raios UV, mais essa proteção fica comprometida. Então, toma cuidado aí onde você compra os seus óculos e vê se troca ele de vez em quando. Doutor, tem algum problema ocular que pode ser evitado com os cuidados específicos dos pais? Eu acho que a primeira coisa mais importante é a gente lembrar desde cedo de óculos escuros. A gente não vai pra praia, eu pelo menos, meus filhos vão pra praia, eu passo protetor solar neles inteiro. Qual o único lugar que a gente não passa o protetor? É o olho, né? Então, tem que ter uma proteção. Porque nas crianças pequenas, o cristalino, que é a lente dentro do olho, é 100% transparente. Então, 100% da luz acaba entrando dentro da retina. Isso vai causar malefícios no futuro. Aumentar a chance aí de você ter uma degeneração macular relacionada à idade. Aumenta, acelera o aparecimento de catarata quando for mais velho. Sem contar queimaduras oculares, essas coisas que são comuns. Criança que empina a pipa, por exemplo. É comum na época do verão a gente ver bastante aí de queimadura nessa região. Segunda coisa... Desde sempre. Desde sempre. Óculos escuros é super importante. Cara, nunca pensei nisso. Tem que usar. Nunca. Os meus já se acostumaram. Já? Outra coisa, eu acho que é essa relação com telas, né? Eu acho que a gente aí até transcende um pouco a questão da saúde ocular pra saúde deles como indivíduos, como adultos saudáveis, bens consigo mesmo, com menos ansiedade, menos tudo, que isso aí acaba causando o fato deles não estarem acostumados ao ósseo. E a alimentação influencia na saúde ocular? É importante ter uma alimentação balanceada, né? Então a gente tem algumas vitaminas que são importantes para os olhos, mas assim, questão de evitar açúcar, porque vai aumentar aí a chance de diabetes, que vai ter retinopatia diabética. Uma alimentação balanceada é mais do que suficiente. Não tem nada que a gente precise incluir na maior parte das pessoas pra ter algum benefício maior. As meninas já usam, assim, quando vocês expõem, vão ao parque, vão na praia? Então, menina, não. Tava pensando nisso aqui. Eu falei, meu Deus, tá certo que a gente foi poucas vezes, até por conta de pandemia tudo, né? Mas, por exemplo, agora a gente foi pros Estados Unidos, ficou lá, tava um sol, um sol, um sol, e eu realmente não levei óculos pra nenhuma das duas, não usaram. E aí, eu fiquei me sentindo até culpada agora. Um chapéuzinho, pelo menos. Mas, né, já deixa uma sombra ali nos olhos, tá bom. Já melhora, né? É, é. E já começar a acostumar com óculos também. Agora, tire a primeira pedra, quem nunca cometeu um pequeno deslize de verão. Tipo, abrir o olho na piscina cheia de cloro, na água salgada do mar. Taeme, você costuma fazer isso? Eu, por conta da lente de contato, desde criança, eu acabava não abrindo nunca, né? Porque se eu abrisse, eu perdia a lente, né? Então, eu realmente não tive esse hábito. Mas é algo que eu também vou ter que ensinar minhas filhas, porque eu nunca me toquei disso. Imagina o tanto que devo prejudicar, né? Ouvi dizer que seu marido é mais desregrado, é verdade? Gente, completamente. Ele é completamente desregrado. Eu sou uma pessoa que eu não fico sem óculos escuros, realmente, quando eu tô numa praia, ou pra dirigir, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu realmente tenho um cuidado maior. Agora, ele, gente, eu vivo comprando óculos pra ele, mas não usa, não usa. E ele não tem nenhum problema, doutor. Nenhum, zero, zero problema no olho. E não cuida, pensa, mas eu vou falar tudo isso. Eu vou fazer ele assistir o programa inteiro. Pra ele aprender. Faz mal. Mas, ó, ele tem que ir, pelo menos, uma vez a cada um, dois anos, pra ver fundo de olho, medir pressão. Tem coisas que são muito importantes e que são silenciosas. E o exame de fundo de olho, já que a gente tá falando sobre isso, é um exame super rápido, super simples, e que dá um monte de informação sobre saúde, né? Pois é. Inclusive, a gente pensar em hipertensão, em diabetes, o fundo de olho, claro, não é o que vai diagnosticar, mas vai dizer, muitas vezes, se o controle tá sendo adequado ou não. E a Thayme falou do cloro na piscina, né? A água salgada do mar. Tudo isso faz realmente muito mal pro olho? Isso a gente pode colocar naquela parte do mito lá em cima. Porque é mito. Arde, mas tudo bem. Depois lava o rosto e acabou. E tá bom. Vai ficar irritado, pode ficar mais vermelho, mas mal de verdade, não faz. Que bom. Gente, foi um prazer imenso. Obrigada, doutora Aline. Obrigada, Thayme. Manda um beijo pras meninas aí. Obrigada a vocês. Mando. Muito obrigada. Obrigada a vocês dois. Muito obrigada pelas informações tão ricas. Obrigada. A gente aprendeu demais. Gente, se cuida. Cuidem dos olhos de vocês. E a gente se vê em breve em mais um Conexão Viva Bem aqui. Uau.